I made a mistake, I couldn't sleep last night Baby, where did you go? I made a mistake, please come home Você é tão linda, amiga sereia, sempre foi minha princesa Começava comigo a noite inteira, muitas risadas e brincadeiras Seus olhos brilhavam como as estrelas, o Fido mandou uma flecha cedeira Eram os perfeitos, com certeza, mas tivemos os problemas Um deles era fingar carreira, sempre viajando sendo estrela Longe semanas inteiras, e o Zé Pobinho inventando besteira Você não confia e fica ciumenta, e o coração não aguenta Meu coração não aguenta, seu coração não aguenta I made a mistake, I couldn't sleep last night Baby, where did you go? I made a mistake, please come home Você me precisa, eu te preciso, tudo sem você é esquecido Quantas não fazem mais sentido, sei também que você tá sentindo Vamos parar de brigar, eu também quero ir pra casa Tempos com você aproveitar, embaixo da lua te beijar Assistir ao sol, refletir no mar, viver com você e um novo dia Te fazer sorrir como sorria, fazer o que a gente sempre fazia Repetir as palavras que você dizia, como a gente amava noite e dia Então me chame se me precisa, volto por você, minha querida I made a mistake, I couldn't sleep last night Baby, where did you go? I made a mistake, please come home I made a mistake, I made a mistake It was on my phone, it was on my phone But you let me go, you let me go And now I just don't know, and now I just don't know I made a mistake, I couldn't sleep last night Baby, where did you go? I made a mistake, please come home I made a mistake, I couldn't sleep last night Baby, where did you go? I made a mistake, please come home Baby, where did you go? I made a mistake, please come home Baby, where did you go? I made a mistake, please come home